Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós hoje iniciamos a leitura do Evangelho de São Mateus durante os dias da semana e começamos com as bem-aventuranças. Jesus ali nos mostra um caminho de felicidade para todos, mas é difícil nós compreendermos o que está por trás das bem-aventuranças se nós não entendermos uma coisa, nós só seremos capazes de enxergar esse caminho de felicidade se nós formos capazes de fazer a experiência da verdade, uma coisa que os animais não são capazes, vejam, os animais, para eles, eles só têm acesso à experiência sensorial, ou seja, aos sentidos, então, para eles, prazer igual bom, dor é igual a mal e acabou, e não tem ninguém nesse mundo que seja capaz de convencer um animal de que uma coisa dolorosa pode ser boa, uma injeção de benzetacil é extremamente dolorosa e, no entanto, tem algo de bom, se você enxerga a verdade, você é capaz de abraçar uma cruz por algo verdadeiro. Então, é por isso que os animais nunca são capazes de enxergar o verdadeiro amor, ou seja, eles são capazes de receber carinho, de receber sensações agradáveis, mas não são capazes de reconhecer quando alguém sofreu por eles. Se você, por exemplo, passar fome pelo seu cachorro, ou seja, você só tem pouco dinheiro, você não compra a sua comida, compra a comida dele, ele nunca vai ser capaz de reconhecer esse sacrifício, porque ele não é capaz de conhecer a verdade, nós ao contrário somos e Nosso Senhor Jesus Cristo começa a proclamar a Sua verdade com as bem-aventuranças, nas bem-aventuranças nós temos ali uma lista de coisas extremamente desagradáveis, uma coisa que quem vive num mundo sensorial, num mundo sensual, nunca vai enxergar o verdadeiro amor, se não enxergar que atrás da dor do ser pobre pode haver uma bem-aventurança e Jesus diz que bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus, somente meditando esta verdade e buscando, nós seremos capazes de experimentá-la. Quem vive num mundo sensual, animal, não é capaz de entender como é que uma pessoa que tem fome e sede de justiça, uma pessoa que é perseguida, caluniada, é capaz de, nesta experiência, encontrar algo de felicidade, por quê? Porque somente quem é capaz de encontrar a verdade é capaz de ver o verdadeiro amor, ou seja, o carregar a cruz na gratidão pelo outro, na alegria e na felicidade. Então, Jesus aqui está nos colocando numa experiência maravilhosa, neste dia 12 de junho aqui no Brasil, se celebra uma festa secular que é a festa dos namorados, infelizmente ela nasceu de uma perversão da fé católica, ou seja, trata-se do dia de Santo Antônio, um santo que adquiriu uma certa devoção na Igreja por interceder por pessoas que buscavam um futuro marido, uma futura esposa, até aí tudo bem, que Santo Antônio possa fazer isso e interceder, ótimo. O problema é que isto, que é uma devoção católica, foi se transformando em crendices, então, na noite de 12 para 13 de junho, se começou a fazer algumas simpatias para que as pessoas encalhadas encontrassem casamento, então, o dia 12 ficou sendo o dia dos namorados aqui no Brasil, bom, se nós não enxergarmos a verdade do verdadeiro amor, você pode arranjar um namorado, você pode arranjar um ficante, você pode arranjar alguém que te dê prazer, mas se você não for capaz de enxergar a verdade, você nunca conhecerá o verdadeiro amor, infelizmente, quantos pecados são cometidos nesse dia dos namorados para celebrar um falso amor que, no fundo, no fundo, só deixa uma amargura no coração, rezemos a Deus e peçamos que os namorados e namoradas nesse dia conheçam a verdade do verdadeiro amor e saibam sofrer um pelo outro, dar prazer um ao outro nunca foi prova de amor porque até os animais que não têm alma são capazes disto. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.